Bem, deixa-me agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar a mesa. Rafael já me apresentou, sou internista no Hospital Pedro Espanho, e me encalhou-me um assunto provocatório, um tema provocatório, dentro de Top Model, o mundo das guidelines. Ora, eu, perante um assunto provocatório, senti-me na necessidade de adotar uma estrutura geral, também ela de alguma forma complexa, mas que fosse capaz de acomodar um conjunto de ideias que, como vão ver, não é exatamente um conjunto de ideias linear. Vamos seguir este conjunto de tópicos. Eu começaria por uma introdução, com uma afirmação, por isso que é mais ou menos consensual, que é aquela que é suposto que a aplicação de guidelines melhora os cuidados médicos. Isto, numa medicina contemporânea, mais ou menos universal e universalmente aceita, desde os anos 90, desde quando apareceu esta ideia de medicina baseada na evidência. No entanto, podemos interrogar-nos o que são guidelines, a que doentes servem essas guidelines, e quem são, então, os doentes de Top Model, a quem, eventualmente, todas as guidelines possam servir. Eu começaria por revisitar as definições mais relevantes para o meu tema, e começando pela definição de guidelines, esta é uma definição formal. As guidelines são recomendações acerca dos cuidados doentes com condições específicas, que são baseadas na melhor evidência disponível, provinda de investigação e de experiência prática, e informadas por uma revisão sistemática dessa mesma evidência. Mas, como todos sabemos, todas as guidelines nos alertam para isto, para que pretendem ser apenas ferramentas de apoio à decisão e que não pretendem sobrepor-se ao juízo clínico, que é da situação particular. Esta autora, num artigo muito interessante, de 2014, diz até a certa altura, guidelines, not tramlines, portanto, linhas de orientação, não linhas ferroviárias. Nas linhas ferroviárias, o comboio só pode ir por aquele caminho, mas não é isso que se pretende com as guidelines. Elas são, de facto, linhas de orientação, recomendações, baseiam-se na prova estatística que múltiplos estudos nos forneceram, mas lembrem-se que prova estatística, que é o que significa evidence em inglês, é muito diferente de certeza manifesta, certeza absoluta, que é aquilo para que a palavra evidência em português nos remete. E, portanto, para mim, guidelines são tentativas de consensualizar tendências e de nos fornecerem matrizes de decisão. Ok? E top models, o que são? Esta é uma definição do Urban Dictionary. Top models é algo que poucos podem chegar. está reservado para poucos ou poucas. De facto, representam a perfeição a que todos aspiram. São figuras que encarnam o nosso sonho coletivo, que é possível essa perfeição, mas esse sonho é um sonho consciente. É um sonho que é apenas permissivo de um pouco de fantasia inócua, mas é um sonho consciente. Não passou a animação, era a Kate Moss que apareceu ali a passar. Ok, então, eu, quando cheguei a este ponto, deparei-me com a impossibilidade desta apresentação. Desculpa, André, mas... Efetivamente. E porquê? Reparem. Como estabelecer, então, uma regra geral para um indivíduo excepcional? E pior do que tudo, é que todos os indivíduos são excepcionais por definição. Ok? Todos são únicos. Foi aí que eu comecei uma senda que era procurar um novo título para a minha apresentação. A primeira solução que cheguei foi esta. O doente excepcional no mundo das generalizações. Mas é demasiado paradoxal para que eu conseguisse fazer alguma coisa a partir daqui. E então, fui tentar aprofundar um bocadinho mais algumas ideias, a ver se encontrava um título que me permitisse fazer uma palestra. Comecei a pensar, e reparem, há doentes que estão subrepresentados nos ensaios clínicos que alimentam as guidelines, nomeadamente os doentes idosos, os doentes vulneráveis, os doentes complexos, complexos com múltiplas comorbididades. Mas estes doentes são, de alguma maneira, o novo normal, como esta autora nos diz neste artigo muito interessante. E são o novo normal, como todos nós sabemos, estes é que são os doentes que nós vemos todos os dias. Mais de metade dos doentes com uma doença crónica têm, pelo menos, outra doença crónica. E cerca de um terço dos doentes com uma doença crónica têm três ou mais doenças crónicas. No entanto, a maioria das guidelines foca-se no tratamento de uma doença única. Há um estudo, também muito interessante, que analisou 20 guidelines das mais conhecidas sobre quatro doenças muito comuns. E posso dizer-vos que estão incluídas nessas guidelines analisadas o GOLD e as guidelines da American Diabetes Association, por exemplo. E a que conclusão é que chegaram? Chegaram à conclusão de que a aplicabilidade destas guidelines a doentes com comorbididades é muito limitada. E uma das razões é que estas guidelines quase nunca nos dão propostas explícitas para combinações de doenças. Ok? Portanto, o nosso doente real está muito pouco representado naquelas recomendações. Então, voltando a olhar para o meu título, eu pensei, deixa-me ver, se em vez de o doente topmodel eu escrevesse aplicando uma matriz de decisão rumo a um objetivo ideal, mas não necessariamente alcançável. Ora, eu sei que não vendo muito este título, mas pior do que isso é que eu percebi-me que isto era aquilo que o Dr. Carneiro ia dizer. Portanto, esta não é a minha palestra, esta é a palestra do Dr. Carneiro. Portanto, vou-lhe deixar esta palestra. e então queria terminar só com um exemplo. É um exemplo de como nem sempre os topmodels envelhecem bem. Os ambos. Estas são as guidelines norte-americanas da pneumonia associada a cuidados de saúde. São de 2005 e não sei se têm esta noção, mas a definição de pneumonia associada a cuidados de saúde nestas recomendações é derivada da definição de infecção associada a cuidados de saúde que vem de um estudo extraordinário de 2002 de Deborah Friedman, mas que é feito para bacteriâneas, não para pneumonia. Além disso, extrapola para a sua leitura de risco de micronismos multiresistentes dados de estudos de pneumonia associadas à ventilação invasiva. Portanto, a própria definição de pneumonia associada à cuidados de saúde é especulativa à partida. E depois, a nossa amiga comum Teresa Cardoso, neste estudo muito interessante, nesta revisão de 10 anos de definição de infecção associada à cuidados de saúde, diz-nos que só houve 12 estudos nestes 10 anos em que tinham sido utilizados estes critérios de pneumonia associada à cuidados de saúde. Desses 12, só 4 eram perspetivos com 3 mil e tal doentes e no somatório dos 4 só havia 73 identificações de micronismos multiresistentes. Estão a ver como isto é pobre e limitado. No entanto, estamos em 2016 e não há mais nenhumas guidelines sobre a pneumonia associada à cuidados de saúde. Para tornar isto ainda mais surpreendente, no nosso serviço nós temos um estudo de há uns anos sobre pneumonia nosocomiais que mostrou que menos de um terço dos doentes com pneumonia nosocomiais estavam a ter esquemas antibióticos segundo as guidelines de 2005. E temos um estudo ainda não publicado de perspectivo em que em 723 pneumonia quase metade são pneumonia associadas a cuidados de saúde e no entanto apenas 20 e tal por cento, 29 por cento dos doentes tinham cobertura de pseudomonas empiricamente. Portanto, num cenário otimista em que estes doentes fossem os que tinham risco estávamos a cumprir as guidelines em cerca de dois terços dos casos. Este exemplo o que é que nos diz? Diz-nos que umas guidelines com mais de 10 anos que partem de um princípio frágil e especulativo conseguiram convencer o mundo inteiro que esse conceito era adequado e mesmo assim não mudaram nossa prática clínica grandemente. E portanto, deixávamos com esta mensagem final as guidelines são tentativas de consensualizar tendências e fornecer matizes de decisão que não saem no Diário da República. Os doentes reais estão subrepresentados nos ensaios clínicos em que se baseiam essas guidelines e portanto a sua aplicabilidade é muito questionável e o doente top model seria uma construção onírica, um objetivo ideal, mas não necessariamente alcançável. Obrigado. 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 Obrigado.